Oh, oh, sim, capitão, sim, senhor, já, já, coronel, 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 coronel. Sargento Tibo, senhor, coronel, senhor, coronel. É, é, coronel, sim, senhor. Ah, eu tô dizendo, ai, para os senhores. Ah, então deve ser importante. Acho que são, são 15. É bom ver outra vez, coronel. Parece que há sorrinhos. Coronel, coronel, agora me lembro. Duas noites atrás, eu vi lá, Tite, lá no castelo. Ah, deixe isso pra lá, senhor. Vamos, Randa. Certo, sim, já, 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 senhor. Ô, coi, totó, você é um dos 15 roubados? 99? São 15? Vou contá-los. Bandidos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver. Seis, sete, oito, nove, dez, são... Oh, Deus, onde estava? Ah, ah, nove, nove, ah, mais três, doze, um, dois, quinze. Então são eles. Coronel, senhor, coronel, aí vem um carro. Eu sei, mas o carro está indo para o castelo. Aí, está, está aparecendo no portão. Sim, senhor, sim, senhor. Pessoal, as pons ainda quis, quiseram salvar a pele. Tem um buraco na parede ali perto da porta. Andy, vamos logo. Siga, cuidadinho, muita calma. Um de cada vez, um de cada vez. Andy, vamos depressa, vamos. Andy, depressa. Andy, vamos. Não dá resposta, não, Mr. Sikens. Ah, sim, é minha vez. Se não for homicídio, é bem, então uma lei municipal? Aqui. Aí vem eles. Sinto muito, estou ocupado. Com licença. Não, coronel, retirada. Retirada. É verdade. De pele de cama, mas é verdade, meu chefe. São os bandidos. Horácio e Gaspar. Estão nos procurando. Coronel, isso seria desastroso. Pelos fundos, enquanto é tempo. É verdade. Uma rotina. Boa sorte. Pronto, capitão. Aprontar. Fogo. Fogo.